Existe essa pessoa que é inimiga do dinheiro? Algo que a gente quer tanto, precisa, ainda tem inimigo também? Explica aí pra gente. Vamos lá, vou explicar assim, tá? Como eu te falei, Fernando, dinheiro tem um método pra ganhar. Normalmente, normalmente, tá? Se a pessoa entender o passo a passo, entender o método, e ela aplicar isso, é mais ou menos dizer que eu, Fernando, não sei cozinhar, não sei você. Eu não sei, a única coisa que eu sei fazer é ovo e miojo, olha lá. E aí eu não sei cozinhar. Mas se alguém me der uma receita de um bolo, eu vou fazer o bolo, eu sei que tem manteiga, tem fermento, tem trigo, eu não sei se tem leite. Eu acho que tem leite, deve colocar um tempo no forno e deve sair, deve bater e deve sair. Mas se alguém me der uma receita e me disser como fazer, vai dar certo. Talvez o primeiro bolo não fique bom, talvez o segundo não fique bom, mas vai chegar uma hora que o meu bolo, Fernando, vai ficar muito bom. Então eu costumo dizer o seguinte, ganhar dinheiro é um método, é uma receita. E o que eu ensino é o seguinte, ganhar dinheiro é resolver o problema dos outros. Quanto mais você resolve o problema dos outros, mais dinheiro você ganha. Só que aí as pessoas não conseguem entender isso e elas só querem resolver o problema delas. Quando elas só querem resolver o problema dela, ela não ganha dinheiro. Então o primeiro inimigo do dinheiro é pensar só em si e não ajudar outras pessoas, não aprender de fato como é que você pode gerar recursos. Então um dos maiores inimigos do dinheiro é o egoísmo, é a vaidade, é o individualismo, é pensar só em si, tá, Fernando? Pensar só em si. Segundo inimigo do dinheiro, Fernando, é a preguiça. Eu nunca vi ninguém preguiçoso ganhar dinheiro. Eu não conheço. A preguiça é inimiga do dinheiro, é inimiga da produtividade. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele deixou uma frase no provérbio dizendo vai ter com a formiga seu preguiçoso, porque a formiga ela não para de trabalhar o tempo todo se movimentando. Então o segundo inimigo do dinheiro, Fernando, é o preguiçoso, que diz assim, é, qualquer dia desse aí, quem sabe, vou me movimentar, fazer alguma coisinha, vai ganhar dinheiro, tenho que mudar. Então aí eu fui falar aqui alguns inimigos do dinheiro, que na verdade são comportamentos que grande parte das pessoas que não ganham dinheiro são inimigas do dinheiro, tá? Então o terceiro inimigo do dinheiro é o vitimismo. Você já ouviu falar do vitimismo, Fernando? Meu Deus, tá muito difícil, ninguém me ajuda, eu não aguento mais, tô sofrendo sozinho, eu tô aqui, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Só que eu nunca vi ninguém que se coloca no lugar de coitadinho ganhar dinheiro. Eu não conheço. Pode até ganhar, alguém vai lá e ajuda, leva um prato de comida. Mas ninguém vai ficar sustentando pessoas que ficam o tempo todo, eu não sei se aí, em Casarzeiras acontece, aqui em Recife acontece. A pessoa fica no sinal, pedindo dinheiro, não tem nenhum problema, é um estado de miséria, tem que ajudar realmente. Mas tem gente que já acostumou com aquela vida e tá ganhando muito mais do que a gente que tá trabalhando. Tá ganhando mais do que quem tem salário mínimo, do que quem acorda cedo pra capinar o mato, pra vender picolé na praia. Tá ganhando mais dinheiro porque não quer sair daquela vida, não. E aí, às vezes, chega alguém que tá pedindo dinheiro no sinal e eu sei que aquela pessoa já tá ali há seis meses, há um ano, eu baixo o vidro do meu carro e eu digo assim pra ela, por que você não compra água mineral pra vender aqui no sinal? Por que você não compra uma caixa de picolé e sai vendendo picolé? Por que você não vende? Compra ali, ó, coxinha a um real, a dois reais e vende a três e a quatro reais. A pessoa diz assim, não se meta na minha vida. E tem gente que tá acostumado a viver vítima das circunstâncias e até se torna aproveitador. Infelizmente, eu tenho que dizer essa realidade aqui, Fernando. Eu tenho que dizer essa realidade. O quarto inimigo do dinheiro, Fernando, é transferir... Tá me ouvindo bem? Tão me ouvindo. Tá ouvindo aí, Fernando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar, pode falar. O quarto inimigo do dinheiro, Fernando, é a pessoa transferir a responsabilidade. A culpa é do meu chefe. Não, a culpa é do meu vizinho. Não, a culpa é da minha mãe. Não, a culpa é da minha mulher, que gasta muito. Não, a culpa é do síndico do condomínio. Não, a culpa é do concorrente. Não, a culpa é do vereador. Não, a culpa é do deputado. É do presidente. É do governador. A culpa é do seu Zé da esquina. A culpa é... Paramba, assume a responsabilidade. Porque ganhar dinheiro é igual fazer abdominais. Ninguém vai fazer isso com você. Ninguém mesmo. Ninguém. Olha, imagina, Fernando, você dizendo assim pra uma pessoa, olha, eu vou te dar aqui 50 reais pra você fazer abdominais pra mim. A pessoa vai fazer lá os abdominais. Quem é que vai ser beneficiada? Ela, de duas formas. Primeiro, porque ganhou o teu dinheiro. E segundo, porque tá ficando com o corpo atlético. Ganhar dinheiro é assim. Ninguém vai fazer isso com você. Então, o quarto inimigo do dinheiro é transferir a responsabilidade. Quero deixar um desafio aqui. Já vou adiantando. Um desafio gigante e difícil pra grande maioria, todo mundo que tá assistindo ou ouvindo a gente. Fique 24 horas sem reclamar de nada. Porque esse é o quinto inimigo do dinheiro. É o reclamão. Ele reclama de tudo e ele reclama de todos. Eu reclamo do calor, reclamo do trânsito, reclamo do cachorro, reclamo do som, reclamo da chuva, reclamo de tudo. Então, esse é o quinto inimigo do dinheiro e já vou deixar um desafio aqui pra todo mundo que tá assistindo. 24 horas sem reclamar de nada. Nem da mulher, nem do cachorro, nem do chefe, nem do vizinho, nem do primo, nem do papagaio, nem da rádio, nem da TV, nem do político, nem de nada. Porque quem reclama não assume responsabilidade. Quem reclama, só reclama e não faz nada pra resolver. Então, esses são os maiores inimigos do dinheiro, Fernando. Os maiores. É a pessoa não ganha dinheiro e ela não sabe o motivo porque que não ganha.